Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim compartilhar com vocês essa pasta rosa limpa tudo maravilhosa. Gente, ela é ótima, ela limpa rejunte, limpa panela queimada, limpa chinelos brancos, tá? Encardido, fica super branco, tira a graxa das mãos, limpa também roupas manchadas com graxa, tá? É maravilhosa essa pasta. E ela fica igual um sabão, gente, muito 10, bem firme. Você vai se surpreender com essa pasta. Olha que gracinha, gente. Você pode vender, enfeitar os potinhos igual eu mostrei aqui, ó. Você pode vender ou até mesmo dar de presentes pras suas amigas, gente. Fica super linda essa pasta. Olha que fofinho que fica, ó. Você pode colocar uma fita aqui e um lacinho. Fica uma gracinha. Seus clientes vão amar. Se você está gostando desse vídeo e chegou no canal agora, curte, deixe o seu comentário, diga o nome da cidade que você está falando e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ativa as notificações para você receber novos vídeos. Bora lá fazer essa receita maravilhosa! Pegue uma barra de sabão de 200 gramas. Aqui eu estou utilizando um sabão vermelho, tá? Dá para ver a marca aí certinho, gente. Estou evitando falar marca, tá? Porque tem alguns vídeos meus que estão com direitos autorais. Então, pegue o sabão glicerinado, rale completamente. Você pode utilizar qualquer cor de sabão, mas para a pasta ficar rosa, é bom você já utilizar esse sabão vermelho. Após ralar completamente na parte fina do ralo, que você vai ter mais sucesso aí para dissolver o sabão, em uma panela acrescente um litro de água. Se você já estiver gostando desse vídeo, gente, deixe o seu like, o seu comentário, diga também o nome da cidade que você está falando, para mim saber até onde esse vídeo vai chegar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa as notificações para você receber novos vídeos. Acrescente o sabão na panela e leve tudo ao fogo para dissolver. E vai mexendo sempre até dissolver por completo. Essa pasta, ela é incrível, gente, ela limpa tudo. Ela é melhor do que aquela pasta rosa que você compra no supermercado, tá? É maravilhosa, ela limpa tênis, rejunte, panela queimada, limpa inox. É incrível mesmo essa pasta, você vai amar o resultado que ela dá. Após o sabão dissolver por completo, acrescente uma colher de sopa de saponáceo. O saponáceo, gente, é o mesmo sapólio, tá? Então, ele é um desengordurante que você compra aí para limpar fogões, tá? Limpar forno. Ele é muito bom, é um desengordurante bem potente. Você vai acrescentar aqui uma colher de sopa bem cheia e mexer bem. Então, o segredo para essas pastas dar certo, não talhar, é sempre você mexer bem antes de adicionar qualquer ingrediente. Entre um e o outro, você mexe bem. Se você já gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e deixar o seu comentário, tá, gente? Aqui agora eu vou acrescentar três colheres de sopa de detergente. Eu estou colocando esse rosa para dar uma corzinha a mais aqui na minha pasta. Se você não tiver o rosa, você pode utilizar o vermelho para dar uma cor a mais ou qualquer outro detergente que você tiver aí na sua casa, tá, gente? Mas se a intenção é de você ter a pasta rosa, utilize aí ingredientes que ajudem a manter essa cor. Então, após acrescentar as três colheres de sopa do detergente, mexa bem até agregar todos os ingredientes. Após mexer bem, acrescente duas colheres de sopa de sabão em pó. E mexa bem até dissolver por completo. Se você gostou desse vídeo, gente, não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário. Diga aí o nome da cidade que você está falando. Gente, como que tá o clima aí? Tá quente? Tá calor? Tá chuvoso? Tá nevando? Como que tá aí? Na minha região é sempre quente, gente. É muito raro aqui fazer frio. Agora, nesse momento, não está chovendo. Mexa bem até dissolver por completo. Após dissolver o sabão em pó por completo, acrescente três colheres de sobremesa de açúcar. O açúcar aqui nessa receita, ele vai ajudar também a limpar, tá, gente? O açúcar, ele limpa muito, tá bom? E ele também ajuda na espumação, tá? Mexa bem até dissolver por completo. Sempre assim, você vai acrescentando os ingredientes aos poucos e mexendo sempre. Aqui eu já desliguei o fogo, tá, gente? Da nossa pasta. Agora, eu vou acrescentar aqui uma colher de sobremesa de barrilha leve. A barrilha leve você encontra em casas que vendem materiais pra piscina, tá? Produtos de limpeza pra piscina. Se você não tiver a barrilha leve, você pode acrescentar o bicarbonato de sódio, tá? Mas o bicarbonato de sódio, a sua pasta, ela vai ser menos eficaz do que a minha, tá bom? Então, acrescente uma colher de sobremesa de barrilha leve e mexa bem. Aqui eu já estou com o fogo desligado, tá? Depois que o sabão pode dissolver, você já pode desligar o fogo e ir agregando os outros ingredientes. Mexa bem até dissolver por completo. Então, como eu já disse no início do vídeo, o segredo pra você ter sucesso nessas pastas de brilho, pra não juntar água, não talhar, é obedecer certinho a quantidade de ingredientes e sempre mexer bem a pasta durante, né, o processo. Aqui eu estou agregando um pouquinho de corante, gente. Aqui eu coloquei um corante em gel, que eu tinha ali na geladeira, é um corante pra bolo, tá? Pra glacê. Nesse caso aqui, ele não vai perder a cor, porque esse sabão aqui, essa pasta de brilho alumínio, ela pode, você pode colocar um corante alimentício se você quiser, tá? Você pode colocar aqui também até o corante vermelho. Não coloque em grande quantidade, porque senão ele não vai ficar rosa, ele vai ficar vermelho, tá? Então, eu coloquei aqui um corante pink. E você tem que dissolver esse corante, caso o seu seja em gel, por completo, tá? Porque senão depois, na hora de você limpar os utensílios, vai ficar a mancha, tá? Então, dissolva bem, para não manchar aí os seus utensílios que você for limpar. Então, aqui agora, eu vou mexer, né, até ele dissolver por completo. E eu já volto, né, pra mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Após ficar esse gel, você já pode colocar nos potes. Aqui eu tenho dois potinhos só, que é de 350 ml, e tem três potinhos, que é de 250 ml. E você pode enfeitar o seu potinho também, que fica muito bonitinho, tá bom? Olha que coisa mais linda, meus amores. Agora é só esperar endurecer, tá? Com a tampinha aberta. Não fecha, porque senão junta água. Meus amores, olha que pasta mais incrível. Super linda. Não ficou com aquela cor pink que tava, gente, como eu falei pra vocês, né? O... Ele não fica a mesma cor, sabe? Se eu deixasse só com aquela cor do sabão, ia ficar bem clarinha. Mais clarinha do que esse rosa, mas ficou super linda. Eu vou amar mais ainda essa pasta quando eu fazer o teste dela, gente. Maravilhosa, maravilhosa, incrível. O teste dessa pasta vai ao ar lá no canal, né? Amanhã, às oito horas, tá? Não perca o teste dessa pasta incrível. Olha que pasta super durinha, gente. Maravilhosa, né? Muito dura. Incrível, dá pra você utilizar até como sabão, tá? E você pode enfeitar os potinhos, tá? Pegar, passar uma fitinha nos potinhos. Colocar a etiqueta em cima. Você pode presentear ou vender, tá bom? Maravilhosa, dá pra você ganhar uma renda extra com essa pasta, tá? Você pode vender pra mecânicos. Você pode fazer até na cor azul, se você for vender pra mecânicos. Se for pra limpeza do lar, né? Você for vender pra uma amiga, né? Uma cliente, você faz no tom rosa. Gente, use a criatividade que você vai vender os seus produtos, tá? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigada pela audiência. Ah, não se esqueça de deixar o meu comentário e curtir esse vídeo, se você ainda não curtiu. Um beijo, tchau!